Glauco Tullius, quem é o cara para combater a pobreza no Brasil? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Tebeti, né? A gente engloba aqui todos os candidatos. Qual a sua visão, Glauco? Bom, a mentalidade posta hoje na gestão federal é uma mentalidade de criar um ambiente de negócios mais favorável, né? Nós tivemos, sim, a entrada de quase 5 milhões de empresas no mercado brasileiro. Nós estamos com os índices econômicos muito favoráveis. Lembrando que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. E uma boa gestão, uma boa administração pública entende que, sim, quando nós temos, além do ambiente mais facilitado para a ação empreendedora, nós também devemos reduzir a carga tributária. E o governo federal já reduziu o IPI em mais de 4 mil produtos, reduziu também os impostos nos combustíveis, né? Lembrando que hoje nós temos uma gasolina com ICMS em todos os estados da federação, em 17%, passou isso na nossa Câmara Federal. E nós temos a perspectiva, inclusive, de ter o diesel mais barato. Contando que já tem instituto que estuda o desempenho econômico, dizendo que 5 bilhões de reais ficaram no bolso da população. Então, já se demonstra muito favorável à gestão pública. Contando também que os combustíveis têm um impacto direto na formação do preço das mercadorias. Então, para você, Bolsonaro seria mais capaz? Certamente. Bolsonaro e toda a sua equipe econômica, a gestão federal, está se demonstrando muito habilitada, até porque o modal de transporte no Brasil está dinamizado. Nós temos contratados quase um trilhão. O ministro Paulo Guedes disse que nós estamos condenados a um crescimento nos 10 próximos anos. E também, para terminar, o presidente do Banco Mundial disse que o Brasil é uma ilha de prosperidade em meio às nações da Terra. Ok. Professor Bruno, quem é mais capaz de combater a pobreza? Lula ou Bolsonaro? Para que essa discussão não fique só na ideologia, e aí, veja bem, ideologia serve para lançar luz nas ideias, e não para deixar tudo nas trevas. Então, vamos enxergar o panorama. Eleição passada, a gente tinha uma... que, por mais que se pudesse criticar, era uma novidade, né? O presidente ali era uma novidade. Você não tinha um parâmetro histórico para julgar. Agora, é só julgar, Rafael, pelo parâmetro histórico. Olhe o que já foi feito. Quem fez mais? E para essa, para essa questão, só existe uma resposta. Entre Bolsonaro e Lula é Lula. Mas entre Simone Tebbit e Lula é Simone Tebbit. Entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro é Ciro Gomes. Qualquer um que você coloque contra o Bolsonaro, meu querido, vai ter um pouquinho mais de credibilidade. Ou porque não foi testado ainda, e aí você precisa comparar historicamente com todo esse contexto de derrota, de desgraça que a gente vive agora, né? E eu estou falando de vida concreta. Preço do teu supermercado, preço da tua alimentação, tua renda, teu emprego, tuas condições de vida. Eu não estou falando de coisas que cinco, seis famílias vivem. Eu estou falando do povo do Brasil, povo da periferia, do dia a dia. O senhor está querendo dizer que seis famílias... Julgue historicamente. Julgue historicamente. O impacto dos combustíveis, então, chegou só para seis famílias, cinco famílias? É isso que o senhor está dizendo? Isso é uma... Você está querendo distorcer o negócio. Não, eu estou querendo entender o que você está falando. O que eu estou propondo é que se julgue historicamente. Quem fez mais? Tem parâmetro. Bolsonaro foi presidente, Lula foi presidente. Ciro Gomes foi governador, Lula foi presidente. Quer dizer, o Bolsonaro tem menos experiência do que todo mundo, porque passou trinta e tantos anos lá no Congresso sem fazer absolutamente nada. Agora, tem parâmetro histórico. Julguem historicamente quem tem condição de fazer mais. Porque daí tu está indo para além do discurso. Discurso eu posso ir ali no banheiro e formular um lindo, maravilhoso, chegar aqui e te iludir. Dá um Google nos dados todos para ver se a economia está aí, se arrega essa coisa linda, maravilhosa. Dá um Google, vá conferir e confere quem tem mais condição de fazer mais por você. Professor, na América do Sul, qual quintal está melhor, está dando mais frutos? O quintal do Brasil ou o quintal dos vizinhos, como Argentina, como Venezuela, Colômbia, Chile, e Uruguai, eu citei aqui, bons exemplos e exemplos ruins. Embora estejamos todos na mesma tempestade, não estamos todos na mesma nau, no mesmo navio. A nossa estrutura, obviamente, ela se difere, daí a gente precisava trazer muito mais dados, talvez até uma análise histórica maior. Inflação, por exemplo, a Argentina supera os 60%. Sim, sim. 72%, Rafael. Já supera os 70%, então. Sim. Agora, veja, se esses são dados concretos lá, por que a gente não aceita eles aqui? A inflação no Brasil, então, é uma besteira. Nós podemos votar no Bolsonaro, que está tudo bem. A gente só não pode gostar do presidente da Argentina. Não tem que olhar para o quintal do vizinho, na sua opinião. Não, é porque eu acho que a minha vida concreta é aqui, Rafael. Não é que não tenha relação com o mundo exterior, não tem. Macroeconomia tem relação com o mundo exterior. Mas a nossa vida concreta é aqui. O meu supermercado é o supermercado da esquina. Quem incide sobre a minha vida é a decisão do Bolsonaro. E eu não quero dar mais quatro anos para esse cara dizer quanto custa as coisas que eu como. Para esse cara dizer quanto custa combustível. Para esse cara ditar macroeconomia. Para esse cara deixar o Guedes fazer tudo o que está fazendo. Para esse cara ignorar a rachadinha. Porque se fala muito de corrupção da esquerda. Rachadinha. Essas coisas não contam, não? A gente vai ignorar tudo. A gente vai passar tanto pano assim só para dizer que está bonzinho. Na prática, o que o Guedes poderia fazer de diferente na sua visão, professor? Ele poderia ter tirado férias de quatro anos na Bahamas. Isso nos ajudaria sobremaneira. Mas no mundo real. Enfrentar uma pandemia com o cara que oferece. No mundo real. No mundo real, o Guedes é o ministro da economia. O que ele poderia ter feito na sua opinião? Ele poderia, obviamente, ter sido mais ágil na questão do auxílio. Isso é só uma das coisas. Cara, duzentos reais. Falar que você vai oferecer duzentos reais. Num ambiente em que havia contaminação das pessoas. E sério risco para uma doença que não tinha vacina. Mas hoje não é seiscentos reais, o auxílio? Não, agora pode chegar a mil. Vai acabar depois da eleição. É a coisa mais eleitoreira que eu já vi na vida. Então, eu queria pegar esse ponto, porque em live recente, de Lula com Janones e de Bolsonaro no Caratapa, os dois disseram que vão manter o auxílio de seiscentos reais. Isso mostra que os dois estão preocupados apenas com a eleição? Glauco Túlios. Bom, é interessante esse argumento, dizer que Bolsonaro, ou que essa medida do auxílio emergencial, foi uma medida eleitoreira. Então, vamos analisar. Qual é o ambiente, ou quais são as instâncias de representação pública no Brasil? A democracia é realizada no Brasil pela Câmara Baixa, no caso Câmara Federal, e Câmara alta, no caso Senado da República. Então, agora eu aqui, do alto da minha sapiência, estou aqui provocando o professor, né, professor? Porque o senhor está dizendo que é uma medida eleitoreira. Então, quer dizer que o Congresso Nacional, Rafael, foi eleitoreiro. Como, então, eu vou dizer... Todos eles vão disputar a eleição, pelo menos na Câmara dos Deputados. Pois é, mas nós temos, há de se ter sensibilidade. Não, eu, sinceramente, a minha opinião... E foi uma aprovação suprapartidária. Não foi? Olha só. PL aprovou. Uma mão lava, outras duas lavam o rosto. MDB aprovou. PT aprovou. Nós precisamos ter sensibilidade. A minha opinião, a minha opinião é diferente do fato. Mas vamos avaliar o fato. Eu tenho as câmaras de representação pública nacionais que aprovaram esse procedimento administrativo. Não foi um presidente, não foi o presidente. Foi o Congresso. Foi o Congresso, foi um consenso. Agora, por quê? Cadeias produtivas globais quebradas. Inflação global. Guerra na Ucrânia. Falta produto para alimentação de cadeia produtiva. Não é a direita e Paulo Guedes, por exemplo, que eram contra, dar um benefício? De novo. Não é isso? Para, o Paulo Guedes usou até um termo, o nosso teto é retrátil, porque nós estamos enfrentando uma situação que não é usual. Mas o Bolsonaro disse que esses benefícios vão continuar? Ele conversou com o Paulo Guedes, a informação que eu recebi, eu vi, inclusive, uma entrevista. Ele disse, Paulo Guedes, é possível, Paulo Guedes disse que tem que fazer algumas adequações, mas que pode ser possível. Interessante dizer que nós agora... Mas quem manda não é o presidente da República? Ele tem a caneta, né? A caneta maravilhosa. Tá, depois nós vamos... O quem manda é o Paulo Guedes. Ele consultou a pasta da economia capitaneada por Paulo Guedes e Paulo Guedes deu um sinal verde para ele. Mas o interessante é a gente perceber que nós temos no Brasil pessoas com vulnerabilidade. Por quê? Porque a nossa sociedade se dinamizou. Nós temos o desafio de dar as mãos para um Brasil que anda claudicantemente. Agora, como é o desafio? Você vai ter que decidir se o Brasil está bom ou se ele está ruim. Não, o Brasil está bom, mas nós temos índices que são muito desafiadoras. Parece que estava, agora está ouvindo a sua fala. Olha, o relato do presidente do Banco Mundial está claro. Na OCDE, o Brasil é o país que melhor desempenha. Agora, eu estou dizendo que o Brasil é um paraíso? Não, não estou dizendo isso. O nosso telespectador é inteligente. Nós temos muitos desafios. Inclusive, um dos desafios é tirar essa carga tributária brasileira, que é pesadíssima. E nós sabemos a resistência que existe. Por exemplo, governadores fizeram movimentos nacionais para não se reduzir ICMS dos combustíveis. Foi uma batalha para conseguir essa vitória. Nós estamos enfrentando no Brasil uma mentalidade encastelada que impulsou... Mas por que essa vitória não veio mais gestante das eleições? Nós estamos enfrentando no Brasil uma mentalidade encastelada que não veio mais.